Antes de te conhecer Ao me encantar Quando eu te encontrei Eu nem sabia pra onde ir O Senhor me falou de amor De um caminho pra seguir De repente aconteceu Feito um milagre eu me senti Nascendo outra vez Vivendo outra vez E por tudo que eu não fiz O Senhor mostrou o seu perdão E uma luz veio do céu E eu te fiz uma oração Hoje eu posso ser feliz Eu ando sempre com Jesus No coração Meu Jesus Nem fiz por onde merecer Meu Jesus Como foi bom te conhecer Meu Jesus O Senhor me fez um vencedor Descobri que sou feliz Desde o dia em que aceitei O teu amor Meu Jesus Meu Jesus Nem fiz por onde merecer Meu Jesus Como foi bom te conhecer Meu Jesus O Senhor me fez um vencedor Descobri que sou feliz Descobri que sou feliz Desde o dia em que aceitei O teu amor Quando eu te encontrei Eu nem sabia pra onde ir O Senhor me falou de amor De um caminho pra seguir De repente aconteceu Feito um milagre Eu me senti Nascendo outra vez Vivendo outra vez E por tudo que eu não fiz O Senhor mostrou o seu perdão E uma luz veio do céu E eu te fiz uma oração Hoje eu posso ser feliz Eu ando sempre com Jesus No meu coração Meu Jesus Nem fiz por onde merecer Meu Jesus Como foi bom te conhecer Meu Jesus O Senhor me fez um vencedor Descobri que sou feliz Descobri que sou feliz Desde o dia em que aceitei O teu amor Meu Jesus Eu nem fiz por onde merecer Meu Jesus Como foi bom te conhecer Como foi bom te conhecer Meu Jesus O Senhor me fez um vencedor Descobri que sou feliz Descobri que sou feliz Desde o dia em que aceitei O teu amor O teu amor O meu Deus Que é o amor O teu amor Temo